O Goiás venceu mais uma vez na Copinha, agora na segunda fase da competição E aguarda o vencedor de Fluminense e Guarante Guetá Mais informações depois da vinheta Então, o Goiás venceu, venceu mais uma vez na Copinha, na Ação Esmeraldina Seja muito bem-vindo ao Sintonia Esmeraldino Seja muito bem-vinda ao Sintonia Esmeraldina A sua conexão entre você, Esmeraldino e o Goiás Meu nome é Guilherme e estou aqui para trazer algumas informações rápidas sobre a Copinha O Goiás acabou de jogar contra a equipe do Porto Vitória do Espírito Santo Venceu por 1x0 o gol de Andrei O Goiás que não perdeu ainda na competição São três vitórias e um empate O Goiás que tem aí, buscando alcançar, almeja alcançar o resultado De 2014, onde foi até a final e perdeu para o Santos Então, esse projeto foi reeditado, foi refeito desde o começo da cabeça Começou da diretoria até os atletas Um time jovem, mas que está surpreendendo E alcançando bastante, é um resultado muito bom até aqui na competição O Goiás agora já passou da segunda fase da competição Aguarda aí o vencedor de Guarantiguetá e Fluminense Fluminense do Rio de Janeiro Para definir aí o confronto das oitavas de final O Goiás, ele foi a campo Aqui também na base de escalação por ordem numérica Ele foi com Catula, Daniel, Mina, Nolasco, Xavier Pedrinho, Alain, Wendel, Simeone, Andrei e Vitor Hugo A disposição tática, acredito eu Pelo que eu assisti do jogo É o Catula, goleiro Mina e Nolasco, a dupla de zaga Daniel, lateral direito Xavier, lateral esquerdo O Simeone na rolância Andrei, Alain e Vitor Hugo Com o ponto no meio de campo Pedrinho, Wendel no ataque Aqui nesse time eu já posso destacar A participação do goleiro do Catula Um goleiro muito bom Às vezes passa um medo, mas é amadurecimento O lateral direito, Daniel Muito maduro O jogador que parece estar pronto Pode aí, talvez, pintar Quem sabe no elenco principal O Simeone também Um zagueiro com um volante bastante interessante Vitor Hugo também Já tem Está se destacando O Andrei que marcou o gol O jogador bastante Um meia ali Que chega na frente Chega no ataque Toda hora está ali No último terço do campo Pedrinho que está fazendo É o melhor jogador do Goiás Na competição Na copinha É o Pedrinho Pedrinho que Fez parte do elenco principal Ano passado Amadureceu bastante Fez muito bem para ele Então está muito bem na copinha Está voando o Pedrinho E o Wendel também Os dois atacantes do Goiás São destaques aí Da competição Tá É O gol Do Do Andrei Foi marcado em uma jogada De escanteio Eu separei aqui a jogada Para a gente assistir Né Vamos assistir junto aqui Então O Pedrinho aí Grande destaque Do time Cobra o escanteio Pedrinho cobra A bola cabeceada Lá no segundo pau E vem Para o primeiro aqui Onde o Andrei Cabecei Completando para o gol Né É Uma jogada Parece que ensaiada Né O Andrei É Posicionado ali no primeiro pau A bola vai lá no segundo Volta Para Para que ele possa Completar para dentro do gol Né O gol Que fez aí E deu a vitória Para o Goiás É o gol da classificação Né Vamos ver de novo aí Né Acredito que é o Nolasco Que completa Né Então aí eu Andrei Completando para dentro Do gol Né É Com isso Né Com esse gol Aí O Goiás Jogou muito bem Né O primeiro tempo Foi mais equilibrado Mas o Goiás Já estava bem no jogo No segundo tempo O Goiás voltou muito melhor Pressionava mais Até o momento do jogo Do gol Né É Só faltava o gol mesmo Né Então ali O Goiás Depois do gol Foi superando o jogo Não sofreu Não sofreu grandes riscos Nenhum grande susto E Garantiu a classificação Tá É O Goiás Volta a jogar Nas oitavas Espera aí o vencedor De Guarante Guarante Guetá e Fluminense Do Rio de Janeiro Pode Reencontrar O Guarante Guetá Que foi do grupo Do Goiás Na primeira fase Né Mas aí pode enfrentar Aí o Fluminense Fluminense Seria um confronto De serial Fluminense Que tem uma Uma base Uma base Uma categoria de base Bastante estruturada Ganha bastante títulos Né Então Promessa de grande jogo Aí caso tenha Goiás e Fluminense Né Goiás tem seus destaques Né Eu particularmente Não gostei Não gosto Da dupla de zaga Do Goiás Né Assim Falta amadurecimento Né Passam os custos Innecessários Goiás É Teve um lance Que o Que o Que o Simeone Ele dá um pique Né Ele tá sozinho O Goiás Todo no ataque Né Então O Simeone Recupera a bola Salvando o Goiás De um possível gol Mas É Vendo um cenário Vendo um todo Né Onde a categoria de base Ela Tem o intuito Hoje Né De Avançar na copinha Mas também De amadurecer os jogadores Para que eles possam É Suprir as necessidades Do 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 Ele já Estavam Integrados Ao Ele Principal Desde o Ano Passado É A gente Pôde acompanhar Algum Um jogo Contra É O Real Noroeste Na copa Verde Ao Com De A Copa Verde Sorte Que 20 Né Com Algum Uma Peças Ali Do Principal Mas É Até Aqui A copinha Tem Sido De um Grande Proveito Do Goiás Não Tens 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 ゴos Foi um resultado muito bom, né? O Iais tem mostrado um bom futebol, né? Dentro das suas limitações, mas tem alguns bons valores. O Pedrinho, como eu já destaquei, o Pedrinho tem jogado muito bem, né? É o jogador que vai, com certeza, compor aí o elenco principal. Notei que na copinha lá, ele tá jogando mais como o segundo atacante, com uma referência ali no ataque, né? Mas, no principal, ele já jogou um pouco para o lado. Talvez ali seja a posição ideal dele, jogar mais próximo da área, onde ele possa render um pouco mais, né? Talvez o Guto Ferreira já esteja observando esses jogadores e tenha aí o destino para eles, né? Então, hoje ainda tem Goiás e a Paracidência estreia no Campeonato Goiano, né? Vamos aí começar a movimentar mais o Goiás durante esses dias. E é isso aí. Parabéns para a categoria de base do Goiás. Parabéns a toda a comissão técnica, a diretoria aí, que tem reformulado a categoria de base do Goiás, que sempre foi motivo de orgulho para todo esmeraldino. Sempre revelou ganhos de jogadores. E tá faltando aí revelações no Goiás. Tomara que voltemos a revelar bons jogadores, voltemos a ter ali um time praticamente formado pelas categorias de base. Sempre teve um bom volante, um bom zagueiro, né? Jogadores bem maduros para que o Goiás continue bem forte, né? E quem sabe uma transação no futuro, né? Uma negociação que venha a render bastante fruto para o time financeiramente, né? É para isso que a gente torce para a categoria de base. Além de fomentar a equipe principal, fomentar aí os cofres do time esmeraldino. Então, saudações esmeraldinas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, deixe seu like. E até a próxima. Saudações esmeraldinas. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma